Estamos aqui com o Marcelo Freitas, presidente da Associação dos Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Maranhão. Marcelo, bom dia. Bom dia. E os leitores do blog Propagando querem saber o que significa ASPA, qual a finalidade dessa associação. A ASPA é a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Estado do Maranhão e a finalidade dela é garantir os nossos direitos enquanto consumidores da prestação de serviços educacionais. Que há muito tempo a gente vem sendo tolido desses direitos, os pais têm sentido isso, os alunos têm reclamado. E com essa pandemia causou um atrito bem maior entre as relações e nesse momento a ASPA está com a atuação mais forte e espera aí que a gente possa garantir os direitos que estavam outrora sendo retirados de vocês. Marcelo, falaste nessa questão de pandemia e a gente tem visto que as escolas fechadas se reinventaram. Então, utilizaram o sistema EAD inclusive para o ensino fundamental. Como que a ASPA vê essa questão desse ensino à distância? Está sendo bem sucedido? Bem sucedido todos sabem que não. É muito diferente do ensino presencial com esse ensino já de forma à distância, como tem acontecido. Nós temos recebido a reclamação de vários pais, inclusive nós fomos contra a continuidade do contrato do ensino infantil. Não tem como a criança ser alfabetizada da forma como tem ocorrido. Até para as séries iniciais do ensino fundamental tem sido muito complicada. Eu tenho um filho nessa idade e para a gente é maçante. Realmente não tem condições e causa um certo desânimo, tanto para o aluno como para o pai. Com relação a esses protocolos, Marcelo, que o governo tem anunciado que as aulas vão retornar no mês de agosto. A princípio seria primeiro, agora é a partir do dia 3 de agosto. Como que a associação vê isso aí? Nós estamos vendo com bastante preocupação, porque em uma pesquisa feita pela associação, 82% dos pais não tem segurança em encaminhar os filhos para o colégio. Ou mais de 30%, em outro quesito colocado, não enviariam as crianças esse ano. E 50% vão aguardar que os outros pais mandem seus filhos e após isso farão análise. A nossa preocupação é que nós sabemos que não tem condições de ter uma fiscalização efetiva que garanta o atendimento desses protocolos nessas escolas. Quando eu digo nessas escolas, eu digo particulares e públicas. E isso nos traz uma grande preocupação, porque a gente sabe que a letalidade para a criança é bem baixa para o adolescente. Mas essa criança volta para casa. E não é só isso. Nós temos os próprios funcionários das escolas que estão ali para garantir o seu emprego e acabam sendo forçados a ir para o ambiente, que a gente pode dizer que nesse momento ele se torna insalubre, podendo contrair o coronavírus e aí ceifar uma vida. Então a gente não pode aguardar a primeira morte para voltar a fechar todas as escolas. Eu acho que nós temos que dar uma continuidade no ensino como está nesse momento à distância. E quando a gente tiver uma garantia maior, sim, retornar às aulas. A associação tem sido consultada pelo poder público ou pelo sindicato das escolas particulares de São Luís para participar dessas decisões? O sindicato das escolas particulares do estado do Maranhão, infelizmente, não tem nos ouvido. A gente mandou um comunicado para o presidente, viu o WhatsApp, ele não nos respondeu, não nos deu o direito de a gente debater esse retorno às aulas, assim como os órgãos públicos. Infelizmente, nos colocamos à disposição, mas não participamos de nenhuma reunião. E nesse momento, você retirar a principal peça da comunidade escolar, que vai garantir a ida do alunado para a escola, é meio complicado. Como eu disse, vários pais não têm a segurança de encaminhar os filhos. Imaginem sem conversar com eles. Então, não vão ser atos que estão sendo publicados que garantirão a volta do aluno ao ensino presencial. Presidente, essa falta de comunicação, principalmente entre as escolas e os pais, ela prejudica essas decisões, sobretudo na questão da segurança, no quesito de retorno às aulas? Infelizmente, sim. Como eu disse, fizemos uma pesquisa e ela apontou que mais de 82% das escolas não encaminharam até agora nenhum comunicado aos pais de como vai ser esse retorno às aulas. É importante que tenha lives, videoconferência, que os pais possam debater esse retorno às aulas para tentar garantir, no mínimo, a presença aí, já que eles querem fazer, a gente mostra novamente que somos contra nesse momento, 20% aí de presença do alunado. 30% foi um percentual que consta na lei que foi feita para fazer o desconto da pandemia. Como a Aspa vê isso aí? Já que algumas escolas não deram esse desconto proporcional em março, integral em abril e maio. Como que a Aspa vê essa questão? Então, é lamentável a relação que existe entre pais e escolas aqui no estado do Maranhão. Eu acho que não precisaria de uma lei, precisaria da sensibilidade dos donos das escolas em saber que o que hora foi contratado não está sendo prestado e que, sim, deveriam dar esse desconto ao pai, poderia ser até maior que os 30%. Mas, infelizmente, foi necessário que os deputados, e a gente só tem a agradecer a toda a Assembleia, se reunir e aprovar um projeto garantindo os descontos que variam de 10% a 30% de acordo com o alunado presente em cada escola. Uma outra questão importante é quem vai fiscalizar as escolas com relação a esses protocolos de segurança no retorno às aulas no mês de agosto? É isso que a gente teme. A gente sabe que não tem estrutura para fazer uma fiscalização dessa. Nós estamos falando de um vírus. Imagina, a gente até brinca, se a escola não consegue garantir nenhum controle de piolho, quem dirá de um vírus? Então, assim, é preocupante. A gente sabe que as crianças e os adolescentes não vai ser fácil você controlar, dizer, para ficar um metro e meio de distância, para estar ali sempre passando álcool gel, tomando aquele cuidado, não abraçar. Então, assim, nós sabemos que é um protocolo que está sendo utilizado pelas escolas para dar início, mas a gente fica mais preocupado que isso possa ser uma pressão dada pelas escolas particulares para o início dessas aulas e garantir aí as suas mensalidades integrais, ou seja, tirar até o desconto que está sendo concedido aos pais. Com relação à mensalidade, material escolar e fardamento, por que o Maranhão, o valor é tão diferenciado com relação a outros estados do Brasil? É sem explicação. Foi uma das minhas lutas, inclusive, teve uma ação civil pública com relação ao fardamento em São Luís, ela é minha autoria, e eu questionava justamente isso. No Piauí, eu compro um fardamento por R$ 60,00, e aqui no Maranhão eu compro por R$ 200,00. Da mesma forma, são os materiais da forma que são escolhidos aqui, em preços exorbitantes, vinculados à plataforma, você não tem direito de reutilizar material, que é outro absurdo que a gente já tem que pensar para o amanhã, e os valores das mensalidades, onde a planilha de custos não é demonstrada aos pais, é simplesmente aplicado aí um percentual absurdo sobre a mensalidade do ano anterior, e esse ano, como é um ano de crise, nós já estamos passando e o próximo vai ser pior. Nós precisamos, sim, congelar os valores das mensalidades, os livros precisam ser reutilizados, e o fardamento tem que ser feito aqui no Maranhão, porque aqui tem manharia competente, e não precisa mandar para São Paulo e nos cobrar preços absurdo. Você falou com relação a esses valores, que precisam ser congelados e tudo mais, voltando um pouco nessa questão do desconto da pandemia, porque já quem está tendo a maioria dos custos são os pais, estão tendo com alimentação, com luz, internet e tudo mais. Você acha justo esse desconto de 30%? Eu vou até colocar o de 30%, que é o maior, mas é porque é o teto, mas você acha justo esse desconto, ou o ideal seria pelo menos reduzir a metade dessas mensalidades, já que a escola não está tendo despesas? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu comprei com meu filho um curso para o Enem, com todas as matérias, que há uma certa interação entre professor e aluno, por R$ 250,00. Então, assim, é justo esse desconto? O desconto mais justo, eu tenho dito, é a revisão da planilha de custos, é a repactuação contratual, que as escolas têm fugido disso, porque elas sabem que se for assim, as mensalidades não iam passar de R$ 300,00, da forma que está sendo feita. Ok, Marcelo. O Bloco Propaganda agradece a sua participação, e gostaria que você deixasse um recado para os pais de alunos das escolas públicas e particulares do Maranhão. É importante nos mantermos unidos, agora a gente tem uma representatividade, a ASPA está aqui para lutar para você, nós vamos disponibilizar o contato para você, que é 98818 9338, qualquer problema que você tenha, que você queira trazer para a discussão da ASPA, a ASPA vai poder lhe atender, nós temos um jurídico que está aí participando ativamente das questões trazidas pelos pais, então é isso, é nos mantermos unidos e vamos lutar sim pela melhor educação no estado do Maranhão e com preço justo no caso das escolas particulares e das faculdades também. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado.